Muito bem pessoal, estou aqui novamente com Alexandre Kizzi, administrador da Fespa 2017 e Expo Print. Fizemos uma primeira chamada na quarta-feira, estava começando e já bombou. Quinta-feira foi uma loucura e hoje, sexta-feira, está demais, hein? Tem que manter o ritmo, afinal de contas, a tecnologia de impressão que você está procurando está aqui. Nossa, cara, eu fiquei impressionado aqui na entrada, muita gente, Alexandre. O que acontece, hein? Eu acho que primeiro mostra a motivação do mercado, a gente tem essa retomada e, claro, uma série de tecnologias diferentes, muita informação, aplicações diferenciadas. Vem para a Fespa Brasil, corre e vê as soluções da Expo Print, tenho certeza que você vai se surpreender, vai conhecer muito, vai inovar seu negócio e, claro, vai sair daqui cheio de ideias. E vou falar para você, eu acho que acabou a crise, né? Porque o negócio está bombando mesmo, lotado lá na frente para entrar. Da porta para fora, ela não entrou, pelo menos, aqui dentro a coisa está acontecendo e aqui encontra. E o pessoal tem novidade, né? Exatamente. E aí, tem sábado ainda, né? Claro, sábado vai acontecer das 10h às 5h, portanto, entre no site fezpabrasil.com.br ou expoprintdigital.com.br, faça seu registro, a entrada é franca. Esperamos vocês por aqui no Centro Norte. Exatamente, é gratuito, faça sua inscrição que ainda dá tempo. Se você não tiver a oportunidade de fazer online, pode fazer aqui na hora, não é isso? Exatamente, temos um time esperando por você. Beleza, pessoal, falamos aqui com o Alexandre Kizzi e você está na Comunidade Web.